E aí minha gente, como é que vocês estão? Tudo bem aí? Vídeo de hoje eu resolvi trazer pra vocês a maquiagem que eu uso de dia Que é essa aqui, que tipo, eu tô saindo agora e eu tô gravando Então é bem, é real mesmo essa maquiagem Super simples, super fácil, como sempre, né? Um produto baratinho E eu já vou avisando pra você me dar um joinha Pra você se inscrever nesse canal, compartilhar E também me seguir no Instagram Porque esse mês a gente tá tentando fazer veda E nós vamos conseguir se vocês nos ajudarem, tá bom? Então assistem aí, espero que vocês gostem Bom gente, a sobrancelha aí eu já fiz, né? Eu usei essa pastinha da Mislari aí pra fazer a sobrancelha pra poder adiantar E primeiro eu vou usar esse protetor solar da Nive Ele é FPS60 anti-sinais E eu gosto muito dele Claro que se não fizesse bagunça não era frango, né? Tinha que derramar na roupa pra assim, é bom que eu vou ficar protegida também do sol Gente, você vai espalhar ele, eu espalho com a mão mesmo E é pra ficar branquinho mesmo, esbranquiçado, tá? Esse protetor ele é ótimo Inclusive eu passo ele no pescoço e no colo Porque vocês estão reclamando direto que a minha cara tá mais branca Mas é por causa disso, eu passo protetor só nela No rosto eu vou usar esse primer da Avon Ele é mate E eu amo usar ele de dia Ah, detalhe, eu passei protetor até na sobrancelha Eu amo usar esse primer de dia, gente Porque ele é super mate A minha pele ama Eu sinto que ele faz durar muito mais a maquiagem Quando eu uso ele Então eu gosto bastante dele E ele é baratinho igual nós amamos Ah, a base que eu vou usar Eu já tava passando sem mostrar É a Artplay da Mary Kay Que eu ganhei da Cacau Beijo, Cacau! E eu tô gostando bastante Eu acho que a minha cor é a médium Alguma coisa Acho que é médium 6 Eu não lembro É um beige E eu gostei bastante dela Porque ela parece ser a base d'água Então ela fica muito natural na pele E ela tem uma boa cobertura, tá vendo? Eu espalhei ela com o pincel Kabuki E eu gostei muito do efeito Já passei no colo e no pescoço Pra evitar diferenças Pra vocês não reclamarem, tá? Olha pra vocês verem como ela cobre bem Eu gostei bastante do efeito dela E ela permite construir camadas Ela é muito levinha Tem uma consistência assim Tipo de um BB Cream, sabe? E fica bem legal Aí eu peguei esse corretivo da Miss Light E eu passei ele Pra poder corrigir ali Olheiras, essas coisas Com a esponjinha E já dou umas batidinhas Pra ficar bem legal Bem legal a explicação O pó que eu vou usar é esse E é o da Playboy Ele é um pó solto com cor Ele é um tom rosado, tá? Eu já usei ele aqui em outros vídeos E eu gosto de passar ele Pra, sei lá, embaixo dos olhos Que tira essa parte da olheira bem E o bigode chinês também Que eu acho que dá esse efeito De jogar pra cima, sabe? Então disfarça bem Daí a gente vai fazer o contorno Eu usei esse pó da Foreverly Escolhendo levemente a cena da minha pele Então o contorno vai ficar super leve Super natural Igualzinho eu quero pro dia Porque é a maquiagem que eu estava indo, gente Saí, andava no centro de Toflotone Então eu precisava colocar uma maquiagem levezinha Pro povo não ficar me olhando engraçado, né? Então eu fiz o contorno normalzinho Não detalhei muito o nariz Passei assim só pra dar um charme O blush é o Mulheres Maravilhas Da Luizense Ele é três tons Então eu misturo os três E passo ali Sorrio como se eu estivesse vendo as inimiga E passo o blush no rosto, amiga O iluminador a gente vai usar esse da Top Beauty Ele é bem naturalzinho, tá vendo? Ele fica muito leve Eu gosto bastante dele Porque ele ilumina Mas nada exagerado Então pro dia ele é o ideal Mas você pode escolher algum outro Que você tenha também Tem várias marcas, né? Vou usar uma sombra da Miss Lari Com pincelzinho da Zalik Gosto bastante dos pincéis, inclusive São muito bons Passo só uma sombra assim Só uma Não faço nada de mais Só a sombra Aí rímel eu capricho Eu uso esse dois em um Ele é da Tango Ele é dois em um Aí eu passo bastante Tanto que eu não vou mostrar tudo, gente Porque eu fico tipo um tempão Passando até eu chegar No que eu quero Que é tipo uma patinha de aranha Bem legal Aí eu passo da primeira Depois eu volto com a segunda camada E vou passando até chegar lá Aí de batom Eu vou usar esse Gloss Matte Da Jasmine Que eu gostei muito dessa cor Eu estou apaixonada com essa cor E tipo É meu xodão agora Esse batom, sabe? Ele dura bastante Igual um batom normal E eu vou utilizar A Bruma Fixadora Da Miss Cosméticos Que ela é com glitter E um glow Sabe? Ela é com um brilho assim Iluminar Pra iluminar E eu jogo ela no rosto E fica uma maravilha Agora me conta O que é que vocês acharam Nos comentários É isso meus amores Espero que tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau